Vamos ver o lance de novo, central do apito, boa noite Nadine Bastos. Boa noite Luiz, boa noite a todos, a gente viu ali no replay que realmente há o toque no braço do João. As arbitragens hoje em dia não dá pra entender. Fomos falar com ele a mão o que aconteceu e ele falou que foi sem querer. No jogo de ontem também teve mão sem querer e eles marcam. A gente não sabe o critério da arbitrage, uns marcam, outros marcam e a gente fica com o que aconteceu. A gente não sabe o que aconteceu.